E aí, Beat? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Vamos falar sobre um assunto que tá me incomodando bastante? Fofoca? Fofoca é gossip, coisa que eu mais detesto no mundo. Gente, talvez você até estranhe, mas eu sou uma pessoa que eu não suporto fofoca. Eu tenho verdadeiro horror a esse tipo de coisa. E parece que quanto mais eu vivo, mais eu vejo gente fazendo fofoca. Mais eu vejo gospe pra tudo quanto é lado ao meu redor. Olha, se você soubesse o que eu já passei por causa de fofoca, eu nunca perdi o trabalho, mas eu já me meti em cada confusão. E tudo porque, gente, sem noção, fica falando coisas do que o outro falou, do que o outro do outro falou. Por que será que tem gente que gosta tanto de fofoca? Por que será que é tão interessante ficar falando da vida dos outros e não prestar atenção na sua própria vida? Bom, eu sei que isso é um mal da humanidade, porque quanto mais você conhece gente, mais você vai ver gente fofocando. E eu não vou ser hipócrita a ponto de falar que eu nunca fofoquei, porque eu já fofoquei sim. Mas aí, às vezes, eu paro pra pensar, será que não existem dois tipos de fofoca? A fofoca do bem e a fofoca do mal? Por que eu tô falando isso? Vamos parar pra pensar do lado da fofoca do bem. Vou usar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu trabalho com uma pessoa que eu adoro, um cara fantástico, maravilhoso, bom coração, gente do bem mesmo, que ajuda todo mundo. E de vez em quando, por ele ser tão do bem, ele acaba se metendo em altas confusões. E aí, algumas pessoas começam a falar coisas estranhas dele. Uma vez, uma pessoa fez um comentário pra mim, a respeito dessa pessoa, que podia prejudicá-lo bastante. Essa pessoa ia comentar com o meu chefe algumas coisas que ele tinha feito de errado. Bom, o cara é meu amigo. O cara que comentou comigo era meu amigo. E ele tava falando sobre o meu outro amigo. Eu não sei se ficou claro, mas enfim. Uma pessoa fazendo fofoca do meu amigo, o cara do bem. Quando ele falou essas coisas pra mim, quando eu descobri que ele poderia estar comentando com o meu chefe sobre isso, eu tive que contar pra esse cara do bem. Eu cheguei muito numa boa pra ele e falei, Olha, isso não é uma coisa oficial. Na verdade, é tudo por detrás dos panos. Uma pessoa chegou pra mim, eu não vou te falar o nome, e comentou isso, isso, isso. E isso pode chegar aos ouvidos do nosso chefe. E você pode ter problemas sérios por causa disso. Então, eu gostaria que você se precavesse e pensasse em algumas soluções, caso você seja chamado. Bom, pra que eu fui fazer isso? Quando eu vi o fulano perder a noção do que tava acontecendo, chegou pro meu chefe e disse que eu tinha falado pra ele, que alguém tinha comentado. E quando eu vi, o circo tava armado. Eu, sem querer, fiz uma fofoca. E aí, eu fico pensando, será que às vezes vale a pena você ouvir alguma coisa e falar pra outra pessoa pra proteger? Isso também é fofoca, não é? Mesmo que você tenha muito boa intenção, você vai estar fazendo uma fofoca. E foi o que eu fiz. E eu me enrasquei todo por causa disso. Porque o meu chefe me chamou, falou que eu tinha feito fofoca, que eu tinha falado o que o outro falou pro outro que tinha falado pra ele, até chegar no ouvido dele. E aí, quando eu vi, eu não tinha mais o que explicar. Eu só tinha que me desculpar e falar, é, realmente me desculpa, isso foi uma fofoca sim. Mas, na verdade, eu quis proteger o meu amigo. E o que eu ouvi no final é que de boas intenções o inferno tá cheio. E aí, eu aprendi, entendeu? Que até com fofoca do bem, você pode se estressar. E claro que também existe aquela fofoca do mal, né? Que é aquela pessoa que tem prazer de ficar falando da vida do outro, pelo simples prazer de difamar, detonar uma pessoa, pelo simples prazer de fazer o mal. E aí, esse tipo de fofoca é abominável. Mas aí, o que eu aprendi com tudo isso no passar dos anos? Porque eu já tô velhinho, né? Quer dizer, eu já passei por muitos e muitos anos de fofoca. Então, eu fui criando uma teoria da fofoquês. Uma teoria de como precaver fofoca. E como tentar se abster, ficar à parte de tanta fofoca perto de você. Primeira coisa que eu faço. Eu chego pra uma pessoa que vai fazer uma fofoca perto de mim, quando eu percebo que o tom é de fofoca, eu já falo, ó, pode parar, pode parar. Eu sei que você tá fazendo isso na melhor das boas intenções. Eu sei que você não está fazendo fofoca, mas eu não quero saber sobre isso. E é claro que a pessoa vai ficar pensando que eu sou antipático, porque eu não quero conversar. E, sinceramente, eu prefiro suar antipático do que fofoqueiro. E aí, eu também dou margem pra essa pessoa pensar na próxima vez que ela for fazer uma fofoca sobre outra pessoa comigo. Ah, o Emerson é antissocial, ele não gosta de conversar. Prefiro isso do que ficar sabendo da vida dos outros, porque não me interessa. A minha vida já é complicada demais, eu tenho coisas importantes demais pra resolver do que ficar pensando nos problemas dos outros. E eu não tô falando isso porque eu sou um cara que não tô preocupado com a vida das outras pessoas. Não é isso, não. Eu me preocupo com coisas que valem a pena. Mas me preocupar com fofoca da vida dos outros, ah, eu já cansei disso, já não vale mais a pena. E, se a pessoa estiver fazendo fofoca de mim, e alguém for me falar fofoca, eu tento de verdade, eu tento, por mais que isso seja quase impossível, eu tento ouvir isso de uma forma que não me faça mal, eu sei que é quase impossível, e eu tento digerir essa informação pelo menos uns dois dias. Por quê? Porque se eu for ter uma reação logo depois de ouvir uma fofoca, alguma coisa que alguém tenha falado sobre mim, eu vou estar de cabeça quente, eu vou estar fazendo a coisa errada, e eu vou estar colocando essa pessoa que me contou algo em maus lençóis. Porque eu sei que, às vezes, alguém faz isso pra me proteger. E eu não quero que ela seja taxada como fofoqueira. Então, o que eu faço? Paro, repenso, fico calado. Se eu tiver com aquela vontade de bater na pessoa, sabe? De se tapear e falar, por que você falou isso de mim, fulano? Eu conto até mil. Eu tento ser bom ator. Eu olho pra pessoa, eu sorrio, mesmo que por dentro eu esteja falando eu sou a vaca, cretina, idiota, tá falando essas coisas de mim, né? Mas eu sorrio. E daqui dois dias, três dias, quando tudo isso estiver um pouco mais tranquilo na minha cabeça, e eu estiver pensado numa solução, eu vou sentar com a pessoa e conversar numa boa. Olha, eu acho que você teve essa impressão em relação a esse assunto. Então, eu já não sou um cara novinho, eu já sou um cara que tem uma estrada na vida. E assim, eu não posso adivinhar o que você pensa, eu não posso adivinhar como você digere determinadas informações e determinadas situações. Então, você quer conversar comigo? Porque eu tenho a impressão, eu tenho a sensação que talvez você esteja um pouco abalada, um pouco desconfortável perto de mim. Você quer conversar? Geralmente isso funciona, porque a pessoa conversa numa boa, e aí eu consigo colocar tudo em pratos limpos, consigo colocar todos os pontos nos is, e no final das contas, a gente se acerta. Mas, para falar a verdade, eu evito ao máximo ouvir qualquer coisa que seja referente a outra pessoa ou referente a mim. Agora, se for para me proteger, claro que eu vou ouvir sim, porque eu também não sou um santo, né? Eu sou um humano. Tirando isso, eu não suporto aquelas fofoqueiras, aquelas pessoas que fazem fofoca e ainda se fazem de rogadas quando eu falo alguma coisa. Nossa, você está fazendo fofoca. Eu? Fazendo fofoca? Imagina, olha só o tipo de imagem que você tem de mim. Eu odeio pessoa que faz fofoca e finge que não fez, e finge que não. Imagina, eu falei isso? Querida, eu vi você falando, ou eu vi fulano falando. Não, mas a pessoa fala, eu? Você está louco. Esse tipo de fofoqueira, de fofoqueiro, é o pior. E olha, eu trabalho com uma fulana dessas, e eu, olha, a cada cinco minutos eu vejo ela num canto, dá-me paciência. Esse tipo de pessoa, eu ainda não aprendi a lidar, porque eu bato o tempo todo de frente. Eu falo mesmo, você está fazendo fofoca, eu não aguento isso, eu não suporto isso, não fale de mim e não fale para mim. Mas no final das contas, essa pessoa se faz de rogada, chora, faz toda uma cena e no final das contas, eu é que sou o vilão. Mas estou tentando aprender. Aliás, você tem alguma dica para me dar? Como é que eu lido com pessoa que é fofoqueira e faz fofoca de todo mundo o tempo todo, só pelo prazer, eu não sei nem se é pelo prazer de fazer por maldade, mas só pelo prazer de fazer a fofoca mesmo. Como é que eu posso me precaver desse tipo de pessoa? Você conhece o segredo? Conhece? Pode me falar? Deixa aqui embaixo, escreve para mim isso. E me diz mais, você é o tipo de pessoa fofoqueira? É? Não é? Ou pior, você gosta de fofoca ou você odeia fofoca como eu detesto? Me fala tudo sobre a sua vida, me fala tudo sobre fofoca porque eu quero saber. É. Não, não quero saber porque daí é fofoca. Não, mas nesse caso eu quero saber porque eu prometo que vai ficar aqui, ó. Mas isso não é fofoca, né? A gente só está batendo papo ou é? Ah, não sei, ó. Você decide aí. Se você quiser fazer uma fofoca de alguém, escreve aí. Não, não, não escreve não. Mas fala aí sobre fofoca porque eu quero saber como lidar com isso, como é que eu posso me proteger de gente fofoqueira e como eu posso me proteger de fofoca. E até as pessoas que leem todas as coisas aqui embaixo, a gente pode estar discutindo e criando um mundo muito melhor sem fofoca, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!